Você sabia que o número de mulheres que morrem no parto é 14 vezes maior nos países em desenvolvimento? Ou que as crianças nascidas na pobreza têm o dobro de probabilidade de morrer antes dos 5 anos? É uma diferença enorme. Hoje em dia, temos conseguido grandes progressos no acesso à água potável e saneamento, ou na redução de doenças, mas ainda faltam muitas coisas por fazer. Queremos acabar com as epidemias nas áreas deprimidas, reduzir a taxa de mortalidade materna e erradicar as mortes evitáveis de crianças menores de 5 anos. Queremos que a pesquisa e desenvolvimento de vacinas tenham apoio internacional. Mas o mais importante, queremos garantir uma vida saudável e bem-estar para todas as pessoas de todas as idades. É possível. O primeiro passo para mudar as coisas é querer.